Câmara de vácuo A Câmara Plumbrook, em Sandusky, Ohio, é usada para testar as naves espaciais que são montadas. Ela tem 10 vezes o volume de uma piscina olímpica. Seriam necessárias mais de 20 pessoas, uma em cima da outra, para alcançar o teto da Câmara. O maior roedor A capivara tem o dobro do tamanho de um castor adulto. Seus dedos são parcialmente ligados por membranas, para nadar. Uma capivara adulta também pesa mais que um orangotango. Terra A distância ao redor do nosso planeta é 10 vezes maior que a de Nova York até Los Angeles. Se o sol fosse oco, caberiam dentro 1 milhão e 300 mil terras, quase como uma grande máquina de chiclete. A maior bandeira americana Tem o comprimento de um campo e meio de futebol e um campo inteiro de largura. Cada estrela da bandeira tem 5 metros de altura. Essa enormidade pesa mais do que um sedã médio e são necessárias 500 pessoas para esticar e segurar a bandeira. As garras da árpia Suas garras traseiras são as maiores entre todas as águias. Podem crescer mais do que os dedos humanos e são quase tão grandes quanto as de um urso pardo. A ave pode levantar e transportar quase 9 quilos de peso. Isso é tão pesado quanto um coala adulto. Usina de eletricidade A hidrelétrica das três gargantas, na China, gera tanta eletricidade quanto 18 usinas nucleares. Sua altura equivale a de duas estátuas da liberdade. Um gatinho recém-nascido Pesa tão pouco quanto uma lima pequena e cabe facilmente na palma da mão. A cabeça de um gatinho recém-nascido é do tamanho de uma tampa de garrafa. Um mês depois, o felino já tem o tamanho de uma lata de refrigerante. A maior caverna A caverna Miao Rum, na China, é a maior já conhecida em termos de volume no mundo. Quatro pirâmides e meia de Gizé caberiam dentro dela. A única maneira de entrar é por um córrego subterrâneo. Borboleta A borboleta rainha Alexandra é encontrada apenas nas florestas tropicais da Nova Guiné. As fêmeas são maiores do que os machos, com uma envergadura de até três canetas esferográficas e meia. E os machos são mais coloridos, com barrigas amarelas brilhantes e asas verde-limão. A grande pirâmide de Gizé tem o dobro do volume do Houston Astrodome, um estádio esportivo gigantesco abobadado. 76 adultos teriam que ficar um em cima do outro para chegar ao topo da grande pirâmide. Baleia azul O maior animal da Terra pode alcançar o tamanho de até dois ônibus escolares. Cada um desses ônibus pode acomodar cerca de 40 pessoas. Isso significa que 80 pessoas podem dar uma volta dentro de uma baleia azul. O animal também é tão pesado quanto 20 elefantes africanos machos, 85 carros sedãs ou mil pessoas. O peixe pescador Algumas espécies das profundezas do oceano, como o peixe pescador, podem crescer e atingir o comprimento de mais da metade do corpo humano. Sua característica mais distintiva, que ocorre apenas nas fêmeas, é uma parte saliente da coluna dorsal. Ela fica pendurada acima da boca e parece uma vara de pescar. O vombate Um vombate adulto de pé sobre as patas traseiras alcançaria facilmente sua cintura. Esse animal pode parecer lento e rechonchudo, mas é capaz de correr a uma velocidade de até 40 km por hora por mais de um minuto. A maior criatura voadora de todos os tempos A maior criatura que já voou em nosso planeta pesava mais do que um piano. Suas asas eram mais longas que seis camas tamanho Queen. O animal, extinto já há muito tempo, era mais ou menos do tamanho de um avião particular. Caramujo O caramujo gigante africano é tão longo quanto a mão de um homem adulto. Ele também pesa o mesmo que um ovo cozido. Se o animal sente que está ficando muito frio lá fora, prefere passar um tempo dentro de sua concha. Cachoeira A maior queda livre do mundo, o Salto Angel, tem três vezes a altura da Torre Eiffel. Tem também 152 metros a mais que o edifício mais alto do nosso planeta, o Burj Khalifa. Avião Antonov AN-225 Um dos maiores aviões do mundo, também é o mais pesado. Seu peso máximo para decolagem é igual a 430 sedãs. Seu compartimento de carga é grande o suficiente para acomodar 50 carros. E seu sistema de trem de pouso possui 32 rodas. Existe apenas um AN-225 operando no mundo. Um bilhão versus um milhão Um milhão de segundos per fase em torno de 11 dias. Mas um bilhão de segundos são mais de 32 anos. Uma pilha de um milhão de reais em notas de um teria a altura de um prédio de 30 andares. Porém, uma de um bilhão de notas de um real alcançaria uma das camadas externas da atmosfera da Terra. Um semáforo suspenso Geralmente instalado a uma altura de mais de 5 metros e meio acima do solo, ele parece menor do que é. Colocado verticalmente no chão, um semáforo pendente provavelmente alcançaria a altura do seu peito. O Titanic O famoso navio tinha quase o comprimento de 4 aviões Boeing 747. Ele podia transportar mais de 3.300 passageiros. Mas a maior embarcação atual de cruzeiro tem 5 vezes o tamanho do Titanic e pode levar o dobro de passageiros e tripulantes. Uma placa de trânsito A placa padrão de limite de velocidade usada nas rodovias americanas é tão grande quanto o tampo de uma mesa de jantar para 6 pessoas. Uma lâmina de turbina eólica Uma turbina grande e de escala utilitária geralmente possui pás tão grandes quanto 4 ônibus urbanos médios. Isso significa que o diâmetro do rotor é um pouco menor que o comprimento de um campo de futebol. Um cometa Quando congelado, um cometa é do tamanho de uma cidade pequena, mas quando aquece e começa a soltar gás e poeira, se transforma em uma gigantesca cabeça brilhante, muito maior que muitos planetas. Água-viva Juba de Leão Foi batizada em homenagem à sua juba, de tentáculos super longos e parecidos com cabelos pendurados. Eles podem crescer mais do que uma baleia azul, e seu número total é geralmente superior a 2 mil. Caminhão Belaz O maior caminhão de transporte do mundo pode suportar o peso equivalente ao de mais de duas baleias azuis adultas. Uma pessoa comum nem chegaria ao topo da roda enorme do veículo. Esse gigante tem quase o dobro da altura de uma girafa. Crocodilo de água salgada É o maior crocodilo vivo da Terra. Os maiores podem crescer até o tamanho de 4 adultos em pé, um em cima do outro. Eles também pesam até 1.000 quilos, mais do que um búfalo. Lua Se o nosso planeta fosse oco, cerca de 50 luas caberiam dentro dele. Em diâmetro, o satélite natural da Terra é menor do que os Estados Unidos. O sistema solar Se o Sol tivesse 1 metro e meio de largura, Mercúrio ficaria a 67 metros de distância da estrela. Até Vênus, seriam 137 metros. Até a Terra, 177 metros. E até Marte, 270 metros. Júpiter ficaria muito mais longe do Sol, a uma distância de mais de 800 metros. Saturno e Urano ficariam a 1,6 quilômetro e 3 quilômetros da nossa estrela. E a distância do Sol até Netuno, o objeto mais distante desse mini-sistema solar, seria de 5,5 quilômetros. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.